Todo racismo deve ser repudiado, disse bem o governador Hanolfo em nome de todos os gaúchos sobre esse episódio que envolveu o cantor Seu Jorge, que é pontual, específico, não nos representa, não representa os gaúchos. É isso, de maneira muito firme e consistente, repudiar o racismo é um valor humano sobre o qual ninguém pode titubear sequer. Racismo é nojento, para dizer o mínimo, e que isso também não sirva de pretexto para ofender o Rio Grande do Sul. Para pisotear sobre um povo que teve heróis negros venerados, que teve um governador negro, que teve um senador negro, um Estado plural, que acolhe as pessoas de todas as origens, credos e raças. Então, muito cuidado, porque infelizmente já estão usando o episódio politicamente para fomentar ainda mais a luta de classes, a luta racial, a divisão social, como se isso pudesse corrigir esses episódios. Tem segmentos que se abastecem desses conflitos para faturar eleitoralmente. E a artista que se manifesta politicamente num palco não pode, evidentemente, aceitar racismo, em nenhum caso. Mas pode ouvir algumas vaias, o que também foi parte do que aconteceu lá. E isso, vaias, contra manifestações políticas de artistas, esse recorte faz parte da democracia. Eu já vejo aí casos de ofensas contra os sócios do Grêmio Náutico União, por exemplo, e generalizar não é um bom caminho, porque isso vira algo tão odiento quanto o que se quer combater. Então, vamos respeitar. É preciso disseminar amor, esse sim, generalizado. Respeito, consciência, pluralidade, sem diferenciar as pessoas por cores, sem trazer oportunismo político para esse contexto. O negro está na história e no DNA do gaúcho. E ninguém vai chamar o Rio Grande do Sul de racista. Até porque, como disse o nosso governador, aqui racismo se repudia. Me manda uma mensagem no WhatsApp agora, para receber os comentários todos os dias aí no teu telefone. 5198-252-6615 5198-252-6615 E me procura também pelas redes sociais, Insta, Face, Twitter. Só colocar lá pelo meu nome, Kleber Bemvenhu, com GNU no final. Até amanhã e vamos com fé.